Saltações a todos, vamos iniciar mais uma aula focada em estudar a termodinâmica sob regime de equilíbrio térmico ou termodinâmica básica. Então aqui nós escrevemos a entropia inicial, subíndice N, onde N é um número de mols, é um número natural maior do que zero, de cada número de mols, que compõe um determinado gás ideal, nós vamos então escrever esta expressão assim. Entropia, subíndice N, igual a N entropia para a configuração de estado termodinâmico inicial, mais N integral da temperatura inicial até a temperatura T, capacidade térmica sob volume constante, dividido por temperatura, mais NR logarítmico natural de volume, dividido por volume inicial. Muito bem. Então, assim nós podemos escrever esta expressão como entropia subíndice N, igual a N, abrir aqui o colchetes e escrever entropia inicial, mais integral da temperatura inicial até a temperatura final, T, E, capacidade térmica sob volume constante, dividido por temperatura, DT mais NR logarítmico natural de volume, dividido por volume inicial. Então, vou fechar aqui. Então, nós temos... A seguinte situação, aqui nós podemos escrever entropia subíndice N, dependendo da temperatura e do volume, como N, N, número de mols, e aqui, mais uma vez, escrever entropia inicial, mais integral da temperatura inicial até a temperatura T, capacidade térmica sob volume constante, dividido por T, mais... perdão... mais... onde aqui também deve ser retirado o N, pois o N já está posto em evidência, é R logarítmico natural, volume, dividido por volume inicial. Então, eis aqui a expressão, e o que é esse N? Mais uma vez, esse N é o número... é igual ao número de mols. Número de mols. Que compõe um determinado gás ideal. Muito bem. Então, nós podemos também definir aqui a entropia para N igual a 1. Para N igual a 1, ou seja, essa é a entropia como nós poderíamos definir. como a entropia... entropia molar, ou seja, a entropia para 1 mol de gás ideal, como que nós podemos escrever? Nós podemos escrever essa entropia, essa entropia molar, dependendo da temperatura e do volume, como entropia inicial, mais integral, capacidade térmica sob volume constante, dividido por temperatura, temperatura inicial até a temperatura T, mais R logaritmo natural de volume dividido por volume inicial. Então, eis aqui a entropia molar, ou seja, a entropia relativa a 1 mol de um determinado gás ideal. E aqui está a entropia para N mols de um determinado gás ideal, ou seja, um gás ideal composto por N mols de átomos ou moléculas. Então, agora, nós vamos escrever... reescrever esta expressão... reescrever esta expressão... assim, vamos... vamos escrever assim... S subíndice N... Tv é igual a N... S de Tv. Ou seja, a entropia escrita em termos... expressa, funcionalmente falando, em termos de temperatura e de volume. E aqui, a entropia inicial subíndice N, do mesmo módulo, igual a N entropia inicial. Muito bem. 1 de N é o número de mols. Recordando que o número de 1 mol é equivalente a 1 mol de átomos ou 1 mol de moléculas ou 1 mol de cristais, é equivalente a... é equivalente a um número de avogado, ou seja, 6 multiplicado por 10 elevado a 23 átomos ou moléculas ou cristais ou íons do tipo cátion, íons do tipo ânion ou qualquer outra estrutura. Muito bem. Então, agora, dada essa expressão aqui, nós, então, dedicaríamos os próximos passos a verificar um caso de simplificação matemática, de simplificação física também, medida em laboratório, quando a capacidade térmica sob volume constante não depende, não apresenta dependência funcional na temperatura, ou seja, permanece constante ao longo da avaliação da temperatura. Então, nós vamos aplicar isso durante a próxima aula, aplicar este análise de casos particulares. Agradecemos a atenção de todos nós. Obrigado.